Eu, sem você, não tenho porquê Porque sem você, não, sem nem me chorar Sol, chama, sem luz, jardim, sem luar Luar, sem amor, amor, sem sedai Eu, sem você, sou o sol de Samão Um barco sem mal, campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor, e não sou ninguém Ah, que saudade Que vontade de ver renascer nossa vida Volta, querido Teus abraços precisam dos meus Os meus braços precisam dos teus Estou tão sozinha Tenho os olhos cansados de olhar para o além Vem ver a vida Sem você, meu amor, e não sou ninguém Vem ver a vida Vem ver a vida Eu, sem você, não tenho porquê Que vontade de ver renascer nossa vida Sem nem chorar Volta, querido Volta, querido Teus abraços precisam dos meus Os meus braços precisam dos teus Estou, sem você, sou o sol de Samão Estou, sem você, sou o sol de Samão Tenho os olhos cansados de olhar para o além Vem ver a vida Vem ver a vida Vem ver a vida Vem ver a vida Eu, sem você, sou o sol de Samão E não sou ninguém 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 Vem ver a vida 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 Vem ver a vida